No primeiro semestre deste ano, Angola importou cerca de 286.200 toneladas de produtos da cesta básica, o que corresponde a 94% do total das importações efetuadas neste período. A farinha de trigo representou 7% do total das importações. A companhia Nossa Seguros obteve um resultado líquido de 351 milhões de guanzas nos primeiros 7 meses de 2016, registrando um crescimento de 9% relativamente ao período homólogo de 2015. Os ramos dos seguros obrigatórios, nomeadamente o automóvel e dos acidentes de trabalho, registaram uma redução no seu volume de negócios, passando a sua cota de 73% para os 59%, enquanto o de saúde aumentou de 8% para 17%. A responsável pela Direção de Mercados de Ativos do BNA informou que de janeiro a agosto foram realizadas vendas de divisas de valor superior a 1.000 milhões de dólares, destinadas a cobrir despesas das importações de bens alimentares. A Agência de Energia Norte-Americana publicou os dados das reservas de crudo nos Estados Unidos, revelando o aumento que superou a expectativa dos analistas e provocou uma queda de 2,75% no preço do Brent, que está agora a 47,04 dólares por barril. Nos Estados Unidos, os principais índices bolsistas fecharam ligeiramente negativos, eliminando os ganhos do acumulado do mês de agosto. Na Europa, as principais praças encerraram a última sessão de agosto no vermelho, arrastadas pelas quebras das empresas do setor energético. O índice japonês fechou a sessão a subir, enquanto o índice chinês esteve a perder pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. O índice japonês fechou a sessão de agosto.